Fala galera, canal 2111, estamos aqui em São Paulo na V-Protect, vim trazer para vocês um material diferente. Muita gente tinha curiosidade de limpeza de tênis, eu nunca quis arriscar fazer nada relacionado, então eu vim até aqui, pessoal especializado que sabe trabalhar com isso e vamos dar algumas dicas bem bacanas para vocês aí. Tô aqui com o Thiago, proprietário aqui da V-Protect, trouxemos o KD Prismans 8 e vamos fazer a demonstração para vocês aí dos produtos que podem ser aplicados nesse modelo e outros produtos que ele também trabalha, que podem ser aplicados em outros materiais de tênis, beleza? Lembrando que serve para qualquer tênis, pessoal, a gente mexe com basquete, né? A gente trabalha com performance de basquete, mas pode ser aplicado em qualquer coisa, exatamente? Sim, pode ser aplicado em qualquer tênis, tá? Aqui a gente trabalha com limpezas específicas de todo tipo de material e aí a gente também tem um produto específico também, tá? A gente tem um produto de limpeza, né? Que é um produto ótimo aí para fazer limpeza do seu tênis. A gente tem dois protetores, um para camuça e outro para tecidos em geral, tá? A gente também tem um pack de escondas e um lencinho de limpeza, né? Que coisa rápida aí. Exatamente. Tudo isso aqui pode ser usado em qualquer modelo de tênis, certo? Eu trouxe um tênis só, mas como ele explicou aqui, a gente vai colocar na prática tudo funcionando e depois ele dá um detalhe mais específico conforme ele for mostrando na hora de focalizar só o tênis aqui, demorou? Pessoal, para quem quiser adquirir os produtos aqui, ele vai dar uma dica como é que a empresa funciona e como é que ele pode enviar isso para vocês aí. Pessoal, a gente está localizado no centro de São Paulo, tá? Aqui na sua 7 de abril, tá? Qualquer coisa pode olhar nas nossas redes sociais, The Protect Oficial, tanto Instagram quanto Facebook. E tem o nosso site também, tá? Theprotect.com.br. Por lá tem todas as novidades, tem o nosso blog também, com alguns tutoriais, tá? Tem o link para o canal do YouTube, tem alguns vídeos e é isso, né? Tem tudo lá, tem a loja online também, tem as assinaturas lá também. Envia para longe. A gente envia para o Brasil inteiro. Pessoal, a gente vai focar mais na limpeza do modelo, certo? Ele vai mostrar aqui a funcionalidade das escovas, logicamente que não tem camurça nesse tênis, mas ele vai mostrar a escova de camurça mais de perto, vai mostrar aqui os produtos, né? A parte de proteção, a parte de limpeza, enfim, tudo que ele tem relacionado. Vamos focalizar direto no tênis agora, vai ficar mais específico, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Bom, pessoal, vamos agora para a parte aqui realmente importante do negócio, que é a limpeza do tênis. Ele vai começar aplicando... Qual produto você vai começar aplicando? Mostra para a gente. Então, eu vou aplicar o The Protect Cream. Esse aqui, ó, tá? Ele é um produto bem concentrado, né? Esse tênis aqui, ele não está tão sujo, então a gente vai fazer uma misturinha aí que a gente costuma fazer. Se ele estivesse sujo, seria direto, né? Então, sujo, o que a gente faz? A gente pega aqui, escova, só dá uma amedecida, coisa pouca. Molhadinha de neve? Isso, e a gente aplica direto nela. Isso, direto. Certo. Já que ele não está tão sujo, não precisa tirar a mancha nem nada, o que dá para a gente fazer? Pegar um potinho mais ou menos... Porque eu não tenho... Porque eu não tenho... Mas tá bom, 200 ml de água mais ou menos? É, mais ou menos 200 ml de água, a gente colocou mais ou menos uns 15, né? Do produto. Um dedinho aí do produto. Certo. O segredo é misturar bastante aqui. Fica a dica, pessoal, misturar bastante. A gente faz isso para quê? Para você não precisar lavar na torneira o tênis, entendeu? Ah, isso é interessante também. O pessoal vai perguntar. Então, é direto o produto e não passa mais nada. Só deixa agir e secar e foi. Que da hora, mano. O negócio brilha aqui. Vocês não estão conseguindo enxergar, mas eu estou vendo aqui, muito louco, a ação do produto já na água aqui. Você vai ver uma diferença no couro depois, tá? Certo. Se a gente fizer aí, eu vou fazer um pé. Escolhe um pé aí, Sam. Escolhe mais feio, né? Pode começar. Essa escovinha específica para esse material também, né? É, é uma escovinha com uma seda bem molinha. Tá vendo? Eu escolhi essa aqui justamente para não danificar o material e também limpar direito. A gente tem uma bem mais mole que essa aqui. Legal. E essa aqui a gente recomenda mais para quando a gente quer deixar o tênis de molho. E o tênis é de camurça, é um tecido bem delicado, a gente usa essa aqui. Certo. Aí, para finalizar, a gente tem essa aqui que é de camurça. Isso aqui depende. A gente usa seco, se o tênis estiver muito sujo, a gente limpa, depois passa ela. Ela serve para você pentear o camurça, né? Recuperar toda aquela penugem dele, aquele tênis. Você tinha dito que de repente nem precisa de limpeza, só ela já dá uma boa restaurada no tênis, né? Sim, sim. Show de bola. Então vamos começar a limpeza com essa daqui, para o pessoal entender. Romulente circular. Romulente circular. Pessoal, lembrando que esse tênis eu tentei limpar, tá? Sabão neutro e escovia de dente. Eu fiz essa pureza de tentar limpar ele, mas como vocês estão vendo aqui, não deu muito certo. Então, eu trouxe aqui. E aproveitei que o tênis tinha duas cores também, né? Uma metade de uma cor e a metade de outra, para mostrar mesmo realmente como é que o branco fica branco e como é que o restante do tênis também estava sujo. O segredo do produto é deixar agir, tá? Quanto tempo? Um, uns 30 segundos, né? Esfrega com espuminha toda, deixa parado agindo por uns 30 segundos. Por isso que a gente recomenda nunca enxaguar. Ah, entendi. Porque o produto tem que agir na sujeira aqui. Entendi. Entendi. Esse produto que você está aplicando, está à venda no site também, né? Sim, sim. Esse refil aqui, a gente tem um refil dele, que é um kit premium também. Que é um kit mais completo, que já acompanha tudo. Escovinha, escovinha, toalha. Toalha, toalha. Certo. Aí você pega aqui o óleo só. O legal dessa toalha de microfibra é que ela absorve bem. Ela chupa bem a água, né? A gente decidiu escolher ela justamente por isso. Entendi. Pessoal, lembrando também, que a gente vai perguntar isso daí, que tem parte do tênis que ele estava explicando, que se encardir, não adianta esfregar e passar o produto, que não vai mais sair. Principalmente no branco, né? Você estava dizendo pra mim aquela hora. Sim, no tênis branco, quando encardir, ela não sai. Não adianta que não vai sair, né? Dá pra amenizar bastante pouco. Isso, dá pra dar aquela amenizada boa, mas branco, branco, branco. Não fica porque tu não sabe que o branco, em cardil, é complicadíssimo de tirar. E dá pra aplicar ela na entressola também, que eu tô vendo você esfregar a entressola dele aí? Sim, sim. Já pode esfregar direto na entressola, pra mim que vai, né? Pode, pode limpar o tênis inteiro, tá? Aí, pessoal, nessa mistura. Pode limpar tudo, com 100ml. A gente rega assim com uns 4,40ml. É, pessoal, ele tá mostrando, passando a um detalhezinho. Tem. Quando tem tênis com detalhes assim, a gente usa uma espátula. Ó, aí, qual é a espátula, cara? As espátulas já são um lugarzinho assim, né? Que a escova não é um bom ciramar. Lugarzinho menor, né? Bem firme. É, com detalhe, tá vendo? Com uns detalhes aqui. E como eu sou muito chato com isso, eu vou adquirir essa espátula. Essa espátula é a mesma que vende no salão de cosméticos. De cosméticos, tá? Fazer a unha, tá? Tá, tá. Aí eu pego um lado aqui, ó. Você prefere a espátula do que mais cobrinho de dente? Melhor. Porque ela é mais firme, pra tirar do fim do leão, pra limpar realmente os riquinhos. A escova de dente, ela é muito mole, né? Não vai alcançar, né? A escova de dente é... Depende do caso, né? Entendeu? Aqui a gente pega um... Perfeito. É não, os espacinhos do zoom aí vai... Vai ficar bem legal. Cara, olha como é que limpa. Impressionante. Fica branquinho. Não, atenção, fica branquinho. A parte branca e preta aqui tá lá bem amarelada já. Aí tem essa parte da sola, isso aqui é mais braçal mesmo, que é um serviço mais braçal. Esfrega e esfrega. Então é, eu costumo usar a unha mesmo. Uhum. É na unha, ó. Aqui é a sujeira que é impregnada, né? Uhum. Então... Pessoal, vocês tão vendo o detalhe que ele tá mostrando agora? Essa parte lateral do inversor, ela não funciona tão bem com a escovinha. Primeiro que ele diz que é pequeno... E é mole. E é mole. Isso aqui tem que ser braçal mesmo. Tem que ser na mão, ó. Tem que ser no dedo. Ou você pega uma escova bem dura mesmo, né? Aquelas sabe aquelas escovas que você comprou no mercado mesmo? Sim. A roupa, você pode usar aqui também. Que vai resolver. É. Só que aqui eu já uso a unha mesmo, porque aqui você mede a sua força. Exatamente. Não tem dificuldade de verificar o material, né? Sim. Nessa borracha não, mas como a escova é grande, de repente pega aqui na lateral... Entendi. Pode desfiar. Pode desfiar. Fica a dica, galera. Fica a dica. É, não, já ficou branquinha. Impressionante. Impressionante. O legal é que a toalha já vai absorvendo. Então, de repente, se você usar uma toalha de microfibra, você já usa o tênis no mesmo dia, entendeu? Entendi. Tá encharcando. É bem pouco, a ideia é não encharcar o produto no tênis, né? Não, porque a gente montou uma fórmula bem concentrada. Justamente pra isso, entendeu? Se fosse uma fórmula mais fraca, ia ter que ficar molhando todo o tênis, entendeu? O foco dela é ir na sujeira mesmo ali, entendeu? Se não tiver sujo, não precisa pegar a parte, tá? Entendi. Só que na nossa lavanderia mesmo, que aqui a gente já faz aquela limpeza mais completa por dentro, né? Na Palmilha também, ela entrega o tênis velho, né? Não sei. Não vai ser o caso aqui, porque é mais uma demonstração da aplicação, como é que funciona, pra galera não ficar com dúvida do produto em si. Mas o pessoal de São Paulo, né? Ele faz aqui a limpeza na hora também, aqui diretamente na lavanderia deles. Olha lá, tá mostrando a diferença, olha, dos dois pés. Olha a diferença que fica de limpeza. No cabedal, a parte branca, dá pra ver a parte branca que é bem diferente. A parte rajada aí de zebra também, você já percebe uma diferença bem interessante de limpeza no material. No cabedal. É. O legal desse produto, a gente pensou, como a gente pensou em fazer algo pra todo tipo de material, a gente adicionou aí na forma uma composição pro couro, tá? Então, se você tem um tênis que tem partes de couro, o camurça ele também é tipo uma sobra do couro, então ele dá uma hidratada legal, né? Ele não muda tanto o aspecto de couro, porque existem várias cores de couro, se a gente focar numa cor só não vai dar pra usar pra outra, tá? Mas ele hidrata. Ele já dá uma hidratada no couro também. Então, com o tempo, se você for usando o produto, aquela parte enrugada que vai ficando por tempo, ele dá uma melhorada. Certo. Sensacional. Tem casos aqui que a gente testou muito. Deu muito super certo. Ó, pra sola, se a sola não tiver muito suja, aí você pega aqui a mistura aqui com água. Esse exemplo aqui tá muito sujo ou não tá muito sujo? Esse aqui ele não tá tão sujo, mas pra gente fazer uma limpeza mais rápida, o que eu recomendo? Essa isolidade direta aqui. Dá uma montadinha na sola. Pra agir bem aqui. Pessoal, lembrando que ele pegou uma escova maior, porque pro vídeo não ficar tão comprido, né? Mas ele tem uma escova própria pra sola aqui, mas ele pegou uma maior pra agilizar o processo, pra poder mostrar pra vocês aí a funcionalidade. E aqui também, é uma mistura do braçal com o produto. Não é tanto jeito, é mais força e produto mesmo. É que a sola, dependendo da sola, ele tem uns detalhes que só a serga que pega. Só a serga que vai pegar. Deixa eu ver esses aqui. Estão a ser bem chato com a sola. É, eu considero a parte mais difícil de qualquer tênis, porque as solas tem tudo diferente, às vezes tem pedrinha, tá vendo, tem pedra, tem alguma coisa que é mais difícil ainda. Aí a gente só usa o outro lado da espátula para tirar as pedrinhas que você tinha falado. Ou uma sujeirinha mais encrustada. Deixa eu tirar a ti. É bem trabalhoso. Com certeza. Só é a parte mais demorada, então até a hora que eu pedi em torno de uma sola só. Eu gosto de deixar perfeito. Vou mostrar aí, pessoal, só para vocês verem como é que ficou a aplicação do produto e a outra sem aplicação do produto. Uma diferença monstruosa. Isso que é uma demonstração, pessoal, lembrando, é só uma demonstração. Ele não caprichou, olha só, ele fez só para a gente fazer o vídeo aqui. Cara, esse produto aqui é muito bom. Qual que é a tênis desse pra ele lá? Então, esse aqui é recomendado para camussa, no book, couro. Esse aqui já é mais geralzão. Esse aqui é bom para tênis que tem a fibra mais aberta, sabe? Como você falou? Easy, quer durado. Flyknit, flyknit. Isso. Esses tênis, esse aqui é melhor, tá? E esse aqui tem essas vantagens com relação a esse tipo de mancha aqui, tá vendo? Uhum. Por exemplo, se tivesse esse produto, não ia acontecer isso aqui. Entendido. Entendeu? Sim. Aquele aerosol ou esse aqui o que que é? Esse aqui é um spray manual, tá? Esse aqui, ó, é um produto à base de água, tá? Então, ele não tem problema nenhum se você for alérgico, né? Tem algumas pessoas que são alérgicas e aerosol. Por isso que a gente tem também os dois modelos, tá? O nosso foco é o cliente, né? Esse aqui é mais a praticidade, né? Muita gente fala, pô, quer ir na balada, quero sair, só quero aplicar e pronto, né? Esse aqui em 20, 30 minutos já pode usar o tênis, tá? Esse aqui quanto tempo? Esse aqui tem que esperar 24 horas para agir. Certo. Mas o legal desse daqui, por exemplo, você tá com o tênis limpo e seco, passa o produto, espera secar, vai na rua. Sabe aquela sujeirinha do dia a dia, alguém pisa no seu pé, esbarra em alguma lateral, tal? Você só pega um paninho, pode ser com água, seco mesmo, você só passa aqui e já sai, entendeu? Porque como ele cobre todas as fibras do tênis, a sujeira fica por cima. E o legal é que a sujeira fica por cima, mas você não percebe nada do produto no tênis. Ele não muda o aspecto, não tem cheiro, não tem nada. Certo. Então eu vou mostrar aqui. É, ele vai fazer a aplicação nos dois produtos, esse aí é um spray líquido, né? A base de água que você falou. Mais geralzão para qualquer tênis. Isso, mas de que quantidade se espira, né? Não tem uma quantidade exata, você tem que passar até deixar ele todo molhado, tá? Certo. Esse aqui você passa em média no tamanho 40, com uns 10, 8 pares mais ou menos. Certo, 10 a 8 vezes. Isso. Certo. Esse aqui dura mais, cara. Esse aqui você passa bastante, mais de 15 pares. Tá? Porque como o aerosol, né? O aerosol economiza... Porque lá é mais no bulk, couro que você falou, né? Isso, e camurço. E camurço, certo. Esse aqui também pode aplicar, tá? No camurço, no couro, tá? É que algumas pessoas usam só tênis de camurço e já pegam esse aqui. Certo, beleza. Mostra lá, vamos ver. Uns 10 centímetros mais ou menos, tá? O cabelo dele espalha bem, então, ó. Pessoal, não vai dar para ver tão detalhadamente, mas daqui de onde a gente estava, que eu estou mostrando, ele encharca o tênis. Você vai falar a quantidade de até encharcar, quanto que é até encharcar, você percebe. Quando ele espirra o produto, você sente o tênis encharcando. É bem tranquilo de perceber que está encharcando. Aí você só pega uma toalhinha e tira o excesso entre as partes, tá? Boa. Que ele é recomendado para tecido, então a gente não sabe o que pode ser em outros tipos de materiais, tá? Certo. As borrachas, a impressora lateral do tênis é bom tirar tudo então, daquela lampada básica. É só tirar o excesso mesmo. Ok. Tá bom? Certo. Já o aerosol, ó. O aerosol você pode aplicar até em outros materiais, não vai acontecer nada, não vai manchar, tá? Não precisa tirar o excesso, então. Já o aerosol não precisa. Certo. Agora o aerosol você também pega uns 10 cm, tá? Uhum. Aí você só... Isso. Aí ele não tem muito o que encharcar porque... Não, encharca também, né? Pode ver que é mais rápido passar ele do que o outro. Sim, sim. E dá para perceber que encharca também. É, ele encharca, mas ele é sugado pelo tecido mais rápido que o outro. É que ele é a base de solvente esse produto, então ele seca mais rápido. Ele não encharca. Ele não encharcou, é que como já estava molhado... Ele marca, né? Vamos dizer. É, ele deixa geladinho. Isso. Exatamente. A definição sensacional. Deixa geladinho. Deixa geladinho. Deixa geladinho. Quanto tempo depois para usar? O aerosol? Cerca de 20 minutos, você falou. 20, 30 minutos. Esse aqui dura de 2 a 3 meses no tênis e esse aqui dura em média 1 mês. Tá bom? Beleza. Então esse aqui dura mais. Tranquilo. Show de bola. Pessoal, vou mostrar agora aqui o cadarço, como é que limpa também. O mesmo produto, né? Sim, sim. Vamos mostrar de novo. O refilzinho. Bora lá. Já está aplicado, né? Porque é a mesma... É a mesma... A água que você estava usando para limpar o dedal, né? É que depende. O cadarço depende de mim. Esse aqui não está tão sujo, dá para a gente limpar os 15ml a 200ml de água. Certo. Se ele estiver muito sujo, aí são casas e caras. Depende da mancha, depende de um... Cheiro cardíaco. É. Depende de tudo. O que eu costumo fazer antes de jogar aqui? Eu dou uma enxagada, tá? Uhum. Aí eu pego o produto. Eu pego o produto e vou agirar um pouquinho assim. Um pouquinho. E aí eu com a mão assim, na facinha. Dá aquela mexida ali. Isso. É o de gordo. Uhum. Porque o segredo desse produto é deixar ele agir, né? Ele tem que pegar tudo a parte. Aí você deixa, tá? Se estiver mais sujo, você pode deixar de molho. Deixa uns 10 minutinhos de molho, tá? Se estiver bem sujo. Bem sujo. A gente já pegou aqui e destruiu. Certo. Aí esse aqui, ó. Você só... Dá aquela torcida. Aquela torcidinha básica, né? Ok. E aí você com a mesma toalhinha pode secar ele. Aí tem um segredinho que a gente usa aí. Uma dúvida. Você não vai passar isso aí na água. Não. Não vai passar água no escadarço. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Uhum. Tá. Porque a sujeira já fica aqui, entendeu? E aí como a toalha de microfica ela absorve, pode ver aqui que a gente já usou ela. Uhum. A sujeira fica tudo aqui. Fica nela. E aí o que que a gente faz, ó? Pra você secar mais rápido aí, né? Se escadar. É, aqui ó. Você pega aqui na ponta. E puxa. Puxa. Bacana. Aí ó, ele vai absorver mais rápido. Uhum. Tá vendo? Já ficou tudo aqui. Já ficou a sujeira, né? Na microfibra. Muito bom, hein? Show de bola mesmo o negócio. E deixa secar no sozinho. Não. No sol não. Nunca. No sol não nunca. Nunca deixa secar nenhum tênis no sol. Sempre no sombra. Sempre na sombra. Por quê? Cola. É... A gente já presenciou aqui. A gente já fez o teste. Se você deixar muito tempo com um tênis molhado no sol, ele pode... É... Pode aparecer mancha no tênis. Uhum. E também tem problema com a cola, tá? O que acontece com a cola? Alguns tênis... Alguns tênis usam variadas marcas de cola. Uhum. Tem... Vai tênis ou outro, se você deixar muito tempo no sol, a cola pode subir. E aí fica aquela marca de cola no tênis. Entendi. Isso aí é que eu clico é do sol, né? Fica a dica, galera. Escuta com atenção aí, porque essa dica é preciosa. Você não conhecia. E se o tênis tiver mancha também, deixar no sol dá problema, né? Que o sol, ele fixa mais a mancha. Uhum. Então, se você tem aquele manchado que só sai com produtos específicos, você não pode deixar no sol também. Certo. Então, o cadarço na sombra ou tênis na sombra? Isso. Também na sombra. Uhum. E uma coisa que surgiu de curiosidade. Depois que você aplicou os dois produtos pra proteção, pode aplicar com o cadarço? Ou é melhor aplicar sem o cadarço e depois joga o cadarço por cima? Olha, eu recomendo com o cadarço, porque aí vai proteger o cadarço também. Exatamente. Essa é a minha dúvida. Pegar com o cadarço. Uhum. Porque se você aplicar o cadarço depois, se de repente ele for branco, você cai alguma dúvida ou alguma coisa, vai manchar ele. Beleza. Show de bola. Bom, pessoal. Mais um vídeo pra vocês aí. Que trouxemos a parte de limpeza com o Thiago, da The Protect. Repete o endereço, Thiago. O pessoal que quer conhecer vocês aqui em São Paulo. Então, a gente tá na Rua 7 de Abril, 154, loja 04, tá? A gente fica bem no fundão, tá bom? No segundo andar, né? É. Só da escada rolante e sentido 7 de Abril, você vira à esquerda. Exatamente. Só ressaltando mais uma vez, fala os serviços que vocês fazem aqui. Aqui a gente vende os produtos, tá? A gente faz limpeza completa nos tênis, a gente faz restauração e trabalho de sapataria também. Tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Beleza. Se a gente quiser colocar produtos específicos pelo Instagram, quer falar de novo, pelo site. Isso. A gente tem o nosso site e também tem alguns parceiros, né? Pode ir na loja King's, pode ir na O Store ou no nosso site também. A gente envia pra todo o Brasil. Beleza. Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Fiz questão de trazer uma pessoa especializada, um produto certo, pra não danificar o tênis, pra não estragar e pra não traidor de cabeça pra ninguém. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, divulgue esse vídeo, compartilha e comparece aqui na The Protect que vale muito a pena. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.